Vem cá, tu vai fazer o concurso da PMCRA e está sofrendo com raciocínio lógico? Se a tua resposta for sim, esse vídeo é para você. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu vou trazer raciocínio verbal para a PMCRA. Tu não sabe o que é o raciocínio verbal? Depois, vê a análise do edital que nós fizemos aqui no nosso canal. O link está na descrição. Mas primeiro, vem aqui comigo ver como você pode resolver as questões de raciocínio verbal muito rápido. Para isso, você precisa aplicar a primeira técnica do método MPP. Mas Renato, o que é o método MPP? É o nosso método de ensino, método matemática para passar de ensino. E a primeira técnica se chama método dos 50. Como assim? O que é método dos 50? Com ele você aprende a interpretar e assim já sabe qual o assunto e o que deve ser usado na questão. Assim você já está com no mínimo 50% dela na mão. Então vamos lá. Leonardo disse a Fernanda. Eu jogo futebol ou você não joga golfe? Fernanda retrucou. Isso não é verdade. Sublinhei. Aqui ó, vou marcar o ou. Sabendo que Fernanda falou a verdade, é correto concluir que... Cara, fica ligado. Por quê, família? Questãozinha que te dá o conectivo. Esse é um conectivo lógico, tá? Ou. E fala isso não é verdade. Está negando. Então ele quer, na real, a negação do ou. A questão é de negação do ou. Mas, Renato, como é que eu faço para negar o ou? Cara, negar o ou é muito simples. Sempre. Sempre ou só toda vez? Só toda vez. Vai negar o ou? Você muda para o e e nega todo mundo. Eu jogo futebol. Fica. Eu não jogo futebol. E. Você não joga golfe. Fica. Você joga golfe. Agora é só procurar qual a alternativa correta. Vamos lá? No caso é Leonardo, né? Leonardo joga futebol. Está fora. Porque é Leonardo não joga futebol. Letra B. Leonardo joga futebol. Está fora. Porque tem que ser não joga. Leonardo não joga futebol. E. Fernanda joga golfe. Porque está falando Leonardo da Fernanda. Então esse é o gabarito. Esse é o gabarito correto. Letra C. Beleza? Leonardo não joga futebol. E. Fernanda joga golfe. Perdão. Esse é o gabarito correto. Letra C. Porque tem que negar. Beleza? Aprendeu? Quer mandar muito bem na prova da PMCRA? Então cara. Tu precisa vir para o grupo dos 5% com o nosso curso para PMCRA. Que tem todo o passo a passo para você mandar muito bem nesse concurso. Passar. Conquistar o seu sonho de ser policial militar no estado do Ceará. Então não perde tempo. O link está na descrição. Tem uma bolinha aparecendo aqui que é o card. Também está ali o link. Clica e vem com a gente aproveitar. Que nós vamos te botar lá dentro. Desde que o segundo método. Matemática não vai ser um problema para você. Tamo junto. Para cima deles. Até o próximo vídeo aqui no canal. Ah. E não esquece. Se tu não está inscrito no canal. Inscreva-se e ative as notificações. Para receber conteúdos. Mais conteúdos como esse. Tamo junto. Para cima deles. Valeu. Tchau. Tchau.